Bom dia pessoal, tudo bem? Legal, a animação é esse horário, muito bom. Nós vamos fazer uma apresentação aqui com a Facmol. Em primeiro lugar, nós agradecemos a presença de todos vocês, que vocês são a parte que vai abrilhantar o nosso evento aqui, e gostaríamos de trazer para vocês, fazer uma divulgação, são dois projetos, um projeto de clássicos do rock, e o outro é Sopranto Raízes. Então, também tem a questão da formação de plateia, para vocês saberem os outros tipos de músicas, de rock, sertanejo, regional, paipira, depois nós vamos ter a dança caipira para a partida também. Então, em especial, nós gostaríamos de agradecer a diretora Suzana, a vice-diretora Amanda Angélica, por esta oportunidade, bem como a todos os professores e funcionários da Estrema e Médio, com o Vendador de lá em Oquim no Mundo. E para que eu tomei um pouquinho, um brevemente, sobre os projetos a serem apresentados, eu vou convidar a coordenadora pedagógica para alinhar novos visitantes. Por favor. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia! Primeiro, obrigada por receber o projeto aqui na escola de vocês. Eu vou começar fazendo uma audiodescrição. Alguém sabe o que é audiodescrição? Não! Então, vamos imaginar que alguém aqui tem deficiência visual, que não consegue ver. Então, a gente tem que, sempre que puder, se apresentar. Para quem não consegue enxergar, consiga imaginar como é que está acontecendo. Então, eu vou começar. Quem está falando com vocês? É um sonho, Fabiana. Sou uma mulher negra, tenho cabelo caracolado e uma blusa florida. Aqui, do meu lado esquerdo, eu tenho um monte de instrumentistas. Crianças, adolescentes, jovens e adultos. Estão todos de preto, com uma águia estampada no peito e a palavra Fatmão, que é o nome da orquestra. Do meu lado direito, olha que interessante. Eu tenho aqui o Antônio. O Antônio está de camisa listrada polo, calça preta, sapato social. O que ele está fazendo, gente? Quem sabe me dizer o que ele está fazendo? Língua de sinais. Então, nessa oportunidade aqui hoje, se eu tivesse algum deficiente visual nesse momento, eu iria fazer o trabalho de audiodescrição com ele. E o Antônio vai fazer durante toda a apresentação a interpretação por libras. E por que a gente está fazendo isso aqui hoje? A gente tem sempre que considerar isso. Isso se chama, gente, acessibilidade. Que é oportunizar as pessoas com as mais variadas deficiências de também usufruir do produto cultural. Como o William bem disse, a gente está aqui hoje mostrando um pouquinho do trabalho que é feito pela Facmobile aqui em Pereira Barreto. É um trabalho muito bonito e muito importante. E que por essa importância, você está sempre recebendo apoio de empresas parceiras. Essa oportunidade aqui hoje, a gente está recebendo o apoio de uma empresa aqui da região. Quem conhece a Tio de Juar? Quem conhece a usina de Três Irmãos? Aquela usina, ela é mantida por uma empresa chamada Tio de Juar. E ela é uma das apoiadoras do nosso projeto. Então, é graças a ela que a gente está aqui hoje também. E por meio de uma lei de incentivo à cultura do Ministério do Turismo. Então, dito isso, muito obrigada, gente, por começar a nossa apresentação. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Amém.